Fala aí moçada, tudo certo? Primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado por chegarem aqui mais uma vez, obrigado por estarem assistindo e compartilhando as questões aqui do canal. Então vamos continuar, continuar esse processo para que a gente possa crescer cada vez mais. Te inscreve aqui no canal, aproveitando que chegou até aqui, te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e também ativa o sininho aí das notificações, porque sempre que a gente tiver um conteúdo novo, tu vai ficar sabendo na hora. Além disso tudo, é claro, compartilha com toda a rapaziada aí, dizendo que a gente está fazendo esse trabalho aqui também no YouTube. E o nosso assunto do vídeo de hoje é Paulo Vitor. Ele foi, talvez, a grande surpresa da estreia do Grêmio na Copa do Brasil. É um jogador que estava completamente fora dos planos e de repente ele apareceu como titular na estreia do Grêmio na Copa do Brasil contra o Brasiliense. Mas vamos lá, foi o único jogo do Paulo Vitor? Por que que ele jogou como titular? O bastidor, ele acontece. Bom, houve sim uma movimentação de bastidor e não foi por acaso que o Paulo Vitor foi titular. E digo mais, Paulo Vitor vai jogar mais algumas partidas ainda com a camisa do Grêmio. Bom, por quê? O que que acontece? Paulo Vitor é um jogador do empresário Vinícius Prates. Vinícius Prates que também é empresário do Everton, um atacante que está no Grêmio e que também está fora dos planos. E do volante Vitor Bobson. Na semana passada, Vinícius Prates esteve no CT Luiz Carvalho. Aliás, nas últimas semanas, Vinícius Prates esteve com frequência no CT Luiz Carvalho, negociando essas situações. A primeira delas, a renovação do contrato do Vitor Bobson. Vocês percebem que teve um período em que o Vitor Bobson, nem relacionado para os jogos, estava sendo. Pois bem, o Grêmio segurou até que ele renovasse o seu contrato. O contrato foi renovado, mas é claro que o Vinícius Prates, ele fez várias conversas e várias ponderações e, entre elas, a situação envolvendo o Paulo Vitor. O Vinícius Prates, ele tem um grande acesso no mercado japonês e é para lá que ele deve levar o Paulo Vitor na próxima janela de transferências. O detalhe é que o Paulo Vitor precisa jogar. Para sair, ele precisa jogar. Ele tem contrato com o Grêmio ainda até o final do ano que vem e vale o mesmo para o Everton, mas principalmente para o Paulo Vitor. É um jogador que precisa estar jogando, precisa mostrar. Então, o que houve? Houve uma cedência em alguns pontos no que diz respeito à renovação do contrato do Vitor Bobson, mas o Grêmio também iria ceder. E, em algum momento, colocaria o Paulo Vitor para jogar. Bom, com o Breno na seleção olímpica, abriu-se esse espaço e o Grêmio, com vários casos de Covid, jogou com um time misto, vamos dizer assim, na partida diante do Brasiliense. E, por isso, o Grêmio aproveitou para dar essa oportunidade para o Paulo Vitor jogar. Bom, neste final de semana tem a Recopa Gaúcha contra o Santa Cruz e, na quinta-feira da semana que vem, tem o jogo da volta contra o Brasiliense lá no Distrito Federal. Esses dois jogos, óbvio, sem o Breno ainda. O Breno está em Belgrado, na Sérvia, com a seleção olímpica, fazendo dois jogos amistosos. O que vai fazer o técnico Thiago Nunes e a sua comissão técnica, já que Thiago Nunes está fora, está recuperando-se da Covid-19? Paulo Vitor vai jogar pelo menos um desses jogos. A tendência é que, no domingo, na Recopa Gaúcha, seja o Gabriel Chapecó, o goleiro, e, na partida da quinta-feira, contra o Brasiliense, seja Paulo Vitor. E não vai parar por aí. Enquanto não houver uma proposta, Paulo Vitor vai continuar recebendo algumas oportunidades. O Grêmio precisa colocá-lo na vitrine para que ele seja negociado. Então, esse é o ponto que fica nesse momento. Ele estava, sim, fora dos planos. Mas, estando no elenco, precisando de ser negociado, ele vai para a vitrine. Então, o torcedor do Grêmio se prepare. Vai ver Paulo Vitor jogando ainda mais algumas partidas com a camisa do Grêmio. Tá bom, moçada? Na sequência, a gente vai voltar com mais informações, mais vídeos, e vamos trazer nosso primeiro vídeo de histórias. Vamos começar a contar histórias também aqui. Porque, como diz o meu padrinho, Cristiano Silva, que vai participar de uma delas, Só Conta História Quem Tem História Pra Contar. Então, vamos lá? Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like aqui no vídeo, compartilha com todo mundo e ativa as notificações para que vocês fiquem sabendo. Tão logo a gente faça um novo conteúdo, vocês fiquem sabendo quando terá uma nova conversa com a gente aqui no canal. Valeu, moçada! Seguimos juntos. Até a próxima. Tchau. Tchau.